É, eu perdi um calanguinho aqui de Kroxigur, mas tudo bem. Liberamos dois gimentos nomados. Possuam na velocidade. O líquido azul nessa pequena garrafa abençoa aquele que o bebe com lampejo de velocidade sobrenatural. Habilidade possuam na velocidade. Caçadores em colossadontes, montadores de striparodactylus. Os cavaleiros mais experientes montados nas feras mais indomáveis que existem, prepare-se para morrer. Corte de Huat, ou Kroxigur Sagrados. A cidade do Redespertar já é os guerreiros mais dedicados. Sempre preparados para aniquilar as raças jovens, beligerantes e usurpadoras. Vai bater em ilha e no fracote? Vou nada, velho. Ele não é foda pra bater nele. Fechar ou atacar. Batedores encontraram uma pequena ramificação da passagem negra dos Druk no interior de seu território. É inaceitável permitir que aliados do antigo inimigo cheguem tão perto de seu lar. A proliferação da corrupção destruidora põe em risco os alicerces do Grande Plano. Você fechará esse acesso para impedir que os inimigos venham ou vai usá-lo para açoitar os elfos negros de volta para Nagaroff? Imaculada. Nossa, esse bônus aqui seria bom, hein? Mas eu vou pegar esse aqui. Demoliu o dole maldito. Vou perder um dinheiro aí, mas acontece, né? Inflação é foda. É, o Discord sempre manda notificação quando eu tô fazendo live, viagens. Mas normalmente é na parte da tarde, velho. Tarde, noite. Tá, agora a gente coloca aqui, ó. É... Esse aqui é Saurio. Aqui, ó. Ah, não é tão bom. Dos Saurios é melhor. Bem melhor. Parente de Gênesis, os corajosos que nascem na mesma Gênesis são unidos por um vínculo profundo. Um laço que garante vantagens contundentes nas batalhas. Essência Projétil, mais 15% para Calangos, Matira de Salamandras e Croxigores. E Defesa Corpacor, mais 5. Liderança, mais 5. Tá, eles ficam bem Tunker pra Projétil, mas... O resto, hein, não é tão bom, não. Cara, nem foda, né, que eu consigo bater nessa guarnição, eu acho. Teria que ser o milagre das magias. E o Tatueck tem que estar com tanta vida pra bater nessa galera. Hum... É, eu podia bufar os Calangos com o Itutsotec. Aumentar a chance. 24 mil de pilhagem a despertar. 5 guardas das profundezas, 2 sirenas, o resto só Projétil, do Fantas Mórbidos, que eu me enxergo de matar. É, eu ia com o Exército Machucado, meu amigo. Vou ter que dar aquela famosa arregada, né, velho. Por que eu tô tomando atenção aqui? Alta Corrupção Vampírica, mas tá... 45? 45? What the fuck? Volta por aqui, meu amigo, velho. Manter o cerco, no turno seguinte eles me atacam, velho. Tem essa de manter o cerco ali naquanto você tá em desvantagem, velho. Você consegue manter o cerco quando você tá na vantagem. Deixa eu colocar um negócio pra ele que tá calando ali em cima, pra montar uns exércitos. Tá, 4 turnos e a gente vai poder recrutar aqui a parada que é 8.100 pra construir. Mas vai dar bom. Aqui, coloca o negócio pra dar dinheiro. Né, eu coloco esse daqui. Tira esse que a gente vai construir um negócio pra dar dinheiro. Pode construir outro desse aqui também. Focar essa província aqui em dar dinheiro pra gente, velho. Esses dois aqui vão aumentar 10%. Do que a gente ganha das joias. Quanto tempo que eu vou ficar com a minha renda zoada? 5 turnos. A situação é tão dramática, meus amigos. Pô, o Teclas tá em guerra com ele, mas não ataca. Tem mais chance que eu que fizer isso que ele tem aí. Eu tolero sua presença aqui por enquanto, mas não quero contato. O Teclas tá em guerra com ele. Só respondendo aquele zap esplêndio, né, velho Porque tem que dar atenção aí de vez em quando Na sua opinião, qual o melhor exército do mundo de Warhammer? Cara, cada exército que você montar vai servir pra um propósito No caso, eu não monto exército pra servir pra propósito Eu monto exército temático E a gente aproveita aí o máximo que a gente consegue dele, velho Por exemplo, esse exército aqui do Teto Eco É que eu montei full calango, né Com o máximo de força que eu conseguiria aí E variação de unidades Mas os calangos não são fortes suficientes pra brigar contra guardas profundeza, por exemplo Tá, limitação do exército Tá, já estamos voltando ali Dá pra pegar mais dois desse Aí, fataleia a gente já tá de boa Como eu já tenho o porto dando dinheiro aqui Eu vou tirar essa construção aqui Pra eu construir o negócio dos Terradontes Tem que ter o negócio dos Terradontes até level 4, né Aí é foda Morri o entendo mal, eu preciso da quantos? 1500, os Terradontes Queriam os Terradontes Eu quero que esse cor sagrado aqui também Porque eu já tenho um aqui Quero ver de onde que eu vou tirar 8100 de dinheiro Já pegou até o bigorna do Valver Tá preu, mano Alguém para esse monstro Melhor exército é Fuagra das Gêmeas Não tem nada que bate nisso A Flastra de Kernel nos deu um upgrade, né, velho Mas é aquilo, né, velho A máquina, por exemplo Você nunca vai ver a máquina fazendo um exército com 19 Cavaleiros Falcões, né Isso aí é coisa de player Então você nunca vai ter uma situação dessa no jogo E você sabe que a unidade é forte E você querer montar as áreas de 19 é opção sua Porque quando eu tava na semana lá do Early Access Teve uns caras que foram chorar lá no Discord da Creative Assembly Falando assim Mano, tem que nerfar essas águas aqui que tá muito forte, velho Aí os caras perguntavam o que o cara tava fazendo pra estar falando isso, né Aí ele falou Não, eu montei um exército com 19 águas Não perco nenhuma batalha Pô, velho Você sabe que a unidade é forte Aí você monta um exército com 19 delas E você quer balanceamento? Mano Os caras... Eu não entendo, mano Clã Ricto Estão sendo arrastados pra muitas guerras, velho Vamos dar, velho Talvez não voltemos vivos dessa guerra, meus amigos Mas o grande plano está sob ameaça de ratos e elfos Ah, o Tecnos tá vindo pra cima do Ruinedo Chile, velho Eu acho Aí você lançou a play, né Ruinedo Chile Você para do lado do deserto dele Com meio stack Do lado de um deserto dele que tá quase full Genial Se eu fizer a aliança com UTA ruim Quem sabe que ele ajuda na guerra? O Tecnos ou a gente? Recrutador Nem todos foram abençoados com a graça as tuas E a inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa Passou vários turnos recrutando Porque eu acho que eu conseguiria fazer a aliança militar com ele, não? Não Por que você não faria a aliança militar comigo, cara? O que é isso? Você me adora? O que é isso? O que é isso? O único que eu precisar aqui não falta 24 para pegar o negócio Não é o melhor deserto do mundo, mas dá para causar uma estrago aí Mas o Damund está fraco de dinheiro como assim, mas o Damund Bom, em Torcetai tem uma presença militar de 10 Tem um full stack do Malekith aqui em cima O da Arca está ali em cima Tá, Carruagem do Flagelo, que é chatinha porque é anti-grande Corsars Arca Negra, Cavaleiros Negros não é muito forte O resto não dá para saber Vou ficar aqui para dar um bisu, mano Eu perdoe o vento Nossa, saudades de quando eu tinha renda, mano Só isso que eu digo Saudades de quando existia renda na minha facção, mano Estou em tanta treta que minha renda não existe mais, mano Tem que pegar o Croc Segura aqui que eu perdi O Edmito é o namado dos dois que falta Ai, tá, osso Mas onde que eu vou tirar o dinheiro para conseguir aquela bagaça? E aí, Gamenon, boa tarde, beleza? Quando vai ter uma série co-op no seu canal, seria muito bom Bom, eu tenho duas já gravadas no canal Hades Com o canal do Ronan Gameplay lá Não é Ronan Gameplay, é Ronan Total War, né? O cara deu branco lá no canal do Ronan É Ronan Total War ou Ronan Gameplay, velho? Eu acho que é Ronan Total War Calma aí, calma aí, calma aí Deu branco, deu branco Ih, rapaz, alguém vai me atacar aqui, hein? A Felicion Tá, vamos lá tentar brigar com ela Será difícil A parte boa é que o meu senhor de exército é um mago E o meu senhor de exército é um mago Então, os dois são devidamente horríveis no campo de batalha Bom, eles têm bastante cavalaria, não adianta muito ficar aqui Esperando eles virem Crocs, segure Vocês vão ficar aqui do lado Estegodonte Antigo fica aqui Conta um pouquinho pra gente pegar esse high ground aqui, velho De preferência, eu queria voltar pra... Tirar dessas árvores, na real Eu odeio ter que lutar em árvores, mano Bom, não é bom Estou até aí Bom, eu acho que você está me permettre Peraí! E a sua... Acabada para mim Que loucura 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 Para você! Passa um de vocês aqui voando! Vamos soltar umas bombas aí. Sai da flecha e vai embora! Nossa! Derretido! Esquece! Esquece bomba! Esquece! Bomba não vai dar certo! Achei que vocês sobreviveria pelo menos 2 segundos antes de morrer! Com o Mundo de Mundo de Janeiro! Tens! Rapaz! Top 10 flecha dos animes! O que é você, Tens? Tens! 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 Tchau, tchau. Ae, foi uma bomba. Você também tem ainda. Vem para cá. Já era a primeira história. Uma pessoa jantar. Desculpe. Ae, diga amigo. Vamos protestar. Está na hora do burro O batal está terminado Vem por 50! Não! Esta luta é feita! Finalmente corro as cavaleiras deles ali, então vem para cá vocês calangos! Vem para cá! Bastante Corsaro para pegar ele! Corsaro! Apenas! 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 Bom, esse não era de perto um exército de elite dos Elfos, né? Porque com certeza tem algum! Deu para obrigar, vai! Um exército mediano de Elfos negros com um exército mediano de homens lagartos É o que minha renda permite! Eu tenho problemas financeiros nessa campanha! Vamos pegar essa Felicium aí Vamos acabar com a felicindade dela O que você acha que poderia melhorar no Warhammer? Cara, é uma listinha viu Batalha em povoado pequeno Poder ser lutada em povoado pequeno Não em campo aberto Coisa assim, simples, tá ligado? Você pegar um povoado de uma cultura diferente da sua E ele realmente mudar a aparência dele Como era no primeiro jogo Que sei lá o que aconteceu, parou com isso Vou lutar com as animações sincronizadas Que é a parte mais legal desse tipo de jogo É você ver realmente o golpe encaixando no oponente Não batendo no ar e acertando ele É, a maior parte dos problemas eu resolvo com o mod Então nesse ponto aí Então vamos pegar a reposição O Lord Quack está finalmente Vindo com tudo aí Parece um sapinho abrindo a boca De fato, ele é um sapo Nesse ponto você está correto O que será que tem nesse exército do Havares aqui Cadê o exército do Malekith também Ele desceu aqui com 3 stacks Cadê o exército do Malekith, principal Ele estava aqui Kazrak, pacto de inagressão Não Você está em guerra com o Maznamundi Cara, eu tenho que caçar o Kazrak agora Zeng pode dar grau Hã? Como assim? Novo nível Pode colocar Põe sair da terra Ataca essa galera aqui Mandou grau de moto não Nem moto eu tenho Olha quem veio aqui Alastar, o leão branco Montado numa águia Como se fosse uma machada boladíssima Ah, ele está dando grau Você não queria um grau? Alastar está mandando grau da águia aqui Tá aí Contemplação tranquilizante A contemplação é o caminho para a consonância Para a interpretação correta do grande plano Tá, eu alcanço aqui Então vou pegar o pior do hall Então vou ter que lutar Porque senão a gente não consegue Manter as unidades vivas Então vamos lá rapidinho Então meus calanguinhos Espera aqui Vocês fica aqui Que a gente vai passar por cima Ali Espera aqui A gente dá uma limpar Na muralha Aí eu subo Na infantaria Que vai ter bastante cristal negro Vai encher o saco De graal eu não gosto não Eu só gosto do graal Vamos lá A gente vai passar por cima A gente vai passar por cima Fica legal A gente vai estudar Criado 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 Tem um insta mano, ta na descrição do canal ai, quase não uso nesse período de pandemia Quase não uso de verdade, quase não tiro foto Não tem nada de belo para ser mostrado para tirar foto Pegou meio bosta essa bomba ai, mas tudo bem Tanto o normal, behöver confusão A batalha está morta! Puta em dois bota! Obrigada, você no meu coração, vai voltar! Vem! A autoestima atacou uma mão inexistente. Teus seus inimigos vão lá. Caramba! Unidas! Disse! Não tem os inimigos dela! Vocês otimem! Não tem os inimigos! 20-2-4 Estou cansado, Draco! Calma! Estou batendo o portão, a gente fica timido não velho Acabaram a munição do Anjim VT no Amado, mas o BF ainda tem bastante munição aqui Eles já mataram uns 140 e outros 158 É muito boa essa junta de BF Bate no portão se vocês quiserem, você não está pressionado não Peraí, o Proxigua estão batendo pelo menos Vira aqui nos arqueiro que voltou Só tem esse grupo esforçado aqui agora e acabou Não tem o Pigs que burra os dois lados? É, não tem É, agora acabou Esses terradontos carregaram a batalha aí Mataram pouco Assim a gente evita de machucar a infantaria porque provavelmente a gente vai ter que defender esse lugar depois Ok, que eu vou ocupar Flâmula reluzente, dançar sob o vento, a Flâmula reluzente inspira os que marcham sob ela com a crença de sua vitória Beleza Talagmã Ok Dois mil de pilhagem ali Poderia deixar você com os estiparodactylos de melee, mas eles sozinhos vão morrer muito fácil. Os pequenos sub-gerd também seria bom pra perseguição, mas põe uns gatos-sevalos da lustra aqui, velho. É mais barato que os pequenos sub-gerd e vai fazer o mesmo propósito de perseguição, velho. Aqui pode colocar esse. Vamos gastar dinheiro aqui. Precisa gastar dinheiro pra fazer dinheiro, velho. Fazer um exército de amazonas? Ah, tá longe ainda. Ainda tem que fazer o exército de saura desse aqui. Tem que terminar o exército do Tetueca, ainda faltam umas unidades. Tem que terminar o exército do Lorde Quacks, tem que terminar o exército do Cristoflamejante. Amazonas não tá nem no plano, velho. É triste que ele pegou a cidade ali que eu queria pegar. Eu ia pilhar, na verdade. Mas conseguimos pegar uma cidade do Worts. Ah, velho, olha lá, mano. Caralho, Itza. Pelo amor dos deuses, Gorok. Você é um completo do imbecil, velho. O Gorok tá muito linsando, velho. Acho que ele fumou o sapo seco de Itza. Vou deixar o Lorde Quacks lá no Worts brigando com os elfos negros. Assim os elfos vão ficar ocupados. E vou descer o Tetueca pra pegar a cidade de Itza, né? Porque Itza tem ouro, pelo menos. Fenda Evanescente. Abrir uma fenda microscópica entre o mundo material e o reino do caos. É um acontecimento singelo que foge da atenção dos próprios deuses. Embora seja forte o suficiente para revigorar a reserva dos ventos de magia. O que é isso? Ah, eu não conheço pico branco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qual a sua meta pra 2021? Sei lá, bicho. Qual a cidade mais perto que tem deles? As montanhas aqui, né? Eu até entreguei as cidades pra eles e os cara cagou, né? A minha ação. Eu ia recrutar mais uma sala mananciã, mas não vai dar pra ficar esperando não. Sei lá quantos exércitos o Gorog deve ter pra me atacar aqui. Pela força dele, bastante. A minha meta pra 2021 é tomar a vacina, velho. É isso. Uma meta simples aí, humilde. Tô chegando aí, Terrawin. Tudo bem que o Teclas não poderia estar participando disso, né? Mas... Ai, foda-se. Tô chegando aí, Terrawin. É, infelizmente nessa corrida de pegar as cidades aqui, o Alastar vai ganhar de mim, velho. Podia vir um full stack e bater no zero do Alastar, né? O As-Hagim, manda um Wagen-Praegim. Ah é fácil, né? Quando o mod X-Level não está atualizado é fácil tacar X-Level. Tecnologia pesquisada Seqüência da civilização Ao compreender o grande plano Percebe-se que os outros Têm uma função a desempenhar Relação diplomática Mais 5 elfos nobres E 1 lagartos Eu adoraria pegar Torarok Mas o Alastar Como você dizia pegar antes de mim Tem uma presença militar De 20 ali No portão Eu espero muito Que o Alastar Ataque Torarok E a gente consiga pegar Depois que os elfos negros Tomarem de volta Escreva Bufalusaurios Mais Ordem Pública Mano, atenção É dizer pra Kalan Que seria bom, hein Vou focar aquele ali Agora Cosmas Kink Cosmas Kink Espero que dê um bom dinheiro De pilhar essa montanha Que eu tô precisando de dinheiro E eu não quero pegar Essa montanha E é isso Comédia Hummm Hummm já ajuda. Ó, o Alastar tá com o portão, ele não tá com o Torarok. Então já... Uma ajuda pra gente aí. Prantices. Amazona. Vem. Vem com graça. Vem com graça. Você tá completamente insano, né, Gorok? Tá na hora de você apanhar um pouquinho pra ganhar um pouco de senso. Ok, reforço lá vindo do fundo. Vamos esperar eles virem até a gente aqui. Pra poupar nosso exército. Enquanto isso, a gente fica bombardeando ali com os calan com o Camaleão, a Salamandra, e tudo que a gente tem aqui. em que o É assunto aí, suposto. Não tem Hopefully! as, 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 Tira os gatos da Lústria, eu ia falar cachorro, mas eu já corrigi. Vou ter que dar uma avançada aqui que está vindo os gatos da Lústria e provavelmente eles alcançam meu camaleão, mesmo dando dano de veneno. Tira os gatos da Lústria. Tira os gatos da Lústria. Cala! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que vocês alcançam os camarões nisso ai? É muito tempo de preparação para dar um tiro, os caras já saem do alcance É só abrir a boca e cuspir Beleza, matou o sapo a um deles Ah, esse grupo aqui, eu coloco o segurança em um deles A única coisa que estava ai era para machucar um pouco Fizeram ele da meia volta, mas não adiantou muito que ele dê um 360 e enganou vocês E... fugiu Ahn... ta... Ah, eu perdi uma unidade só de calando com o X-Girl É de boa A reposição não vai aumentar muito, mas pega ai vai Chacoa... tem alguém? Tem um exército de 10 ali Ahn... Se colocar aqui os bens voam aparece, com certeza Se colocar aqui os bens eu sou bandido da Twitch, de tão ruim que é Eu sou a pessoa que mais dorme na live do Zang Pois é mano Minha live é a cura para o seu insônia velho O cara chegou na minha live e falou Oi Zang, ai passa 5 minutos, zoom e dormiu Falta dos bichos Cabal chegou Ahn... ta, o que aconteceu aqui? Porque o Alastar tacou o portão Ele ganhou inclusive Opa, boa Alastar Me dá ouro Essa bandeira vai pra... Ahn... pode ser Para esses inimigos nomados aqui Mano, eu vou resolver automático Eu acho que vai só tirar a vida, não vai morrer ninguém não Eu espero Nossa... Eu espero que ela vai ocupar Tá, antes de eu gastar esse dinheiro em guarnição Aqui embaixo Level 5 disso aqui As grandes pirâmides e templos normalmente ficam agrupados em uma ponta das grandes praças no centro da cidade e templo Para o porto Seu objetivo agora é defender a cidade ai do ouro, meu querido Esse é seu objetivo em vida Boa sorte Eu vou atacar 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 aqui essa Amazona Bandeira tempestade Uma bandeira antiga que tem o poder de rasgar o céu com tempestades e os... e... os céus com sua fúria Ahn... o que mais eu posso buffar aqui? Eu poderia colocar para buffar as salamandras antigas, mas por enquanto eu só tenho uma então não compensa muito Ahn... escudo dos antigos A resiliência dos ancestrais é canalizada em uma barreira de energia que protege contra a força total dos ataques mágicos e inimigos Resistencia a dano para os aliados em volta Perfeito Vou ajudar bastante meus calangos aqui Ahn... pode colocar a força da arma Quanto de pilhagem? Quatro mil aqui É isso que a gente vai fazer É isso que a gente vai fazer Essa bandeira é tirar a essência magia e coloca para o teto do eco Pô velho, como que morreu? Escudo de magia Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado Ahn... vou voltar ali que eu tenho que fazer uma reposição Antes de continuar a briga Deu para render uma grana já essa guerra por enquanto Já que o Goroque está louco, né? Vou ficar ganhando XP aqui e level nele, né? Agora aqui a gente pode colocar a guarnição e reparar o ouro E... a construção já está pronta aqui do escalango? Não, não precisa de 3.800 E aí eu começo a montar o exército do Quix, que ele está flamejante aqui O que a gente conseguir pegar das unidades aí vai ficar top Ah, eu adoro ouro, com certeza, ainda mais quando minha renda está baixa Dá para pegar o Mark aqui agora, embora o Mark não dê dinheiro nenhum Então não ajudaria em quase nada, é só da taxa de pesquisa Muito caro para uma taxa de pesquisa Nossa, demora só um turno para construir isso? Hummm... eu queria voltar ali e pegar um coátil Mas eu vou deixar você recrutar para mim e ele trazer lá embaixo Que o coátil é uma criatura linda Que o coátil é uma criatura linda Que o coátil é uma criatura linda Esse portão da águia também a gente poderia pegar, velho Hummm... Ou não Teclas, pois não, a cor comercial, não, obrigado Tô bem Se a gente conseguir pegar a Itza também vale a pena, porque... Ih, olha lá quem chegou, o loucão aí O cara está indo logo na minha cidade mais importante Minha capital Todos os ups e as construções avançadas do Lizardo amanhã são um turno Eu nem lembro disso aí não E aí E aí O Kazurag tá precisando da nossa região e ele tá em guerra com o Mazamundi, eu tinha que bater nele, velho, mas tá tão loucura fazer tudo isso que eu tô fazendo com dois exércitos que tá meio difícil. E o Gorok ainda pra ajudar vai atrapalhar. Ele não tem mais do que essas três guardas do tempo só porque ele tem vantagem pra usar elas. Tá, vamos pegar esse bônus de batalha aqui. Regeneração pro exército inteiro. Tambor de guerra de charrotec. O tambor ecoou o batimento cardíaco da própria selva. Quando os homens lagartos marcham a guerra, o faro retubante se intensifica. O guarda não é uma das melhores aqui, né velho, mas dá pra machucar o exército dele. Agora deixa eu ver tudo. Bastante guarda do templo e o resto é meio bosta, mas guarda do templo ele tem de monte. Então agora a gente pode recrutar aqui o cidadão, né? Esse daqui, três turnos, ele é quinhentos pra manter. Mas ele é bom, então pode vir aí. Ele é bom e ele é lindo. Adoro ele pegar uma samalanciã também. Ele vai precisar de cento e... mil cento e oitenta e oito. одним ali com ele a precisar deilibrar bem-baixo, mas o cara que entra e o pau remodw automatically é pra matar s方. Satsuki tem direito. Antiguo! Vou ter que ficar um tempo aqui acampado para repor nosso exército. Tem uma construção com a meta de reposição aqui nessa aqui. É só 4% mas já dá uma ajuda. Eu poderia em marcha me arriscar um pouco ali para cima do Gorok. Mas realmente seria um risco muito grande. Eu acho melhor esperar ele fazer o cerco. Porque pelo que eu estou vendo ele não tem agressor em cerco. Com nenhuma unidade. Ou seja, ele vai ter que construir corrente de cerco pelo menos por um turno. E a gente pode ir em marcha lá depois e atacar junto com a guarnição. Ô, tem ruim. Você está fazendo o que? Só para saber assim. Com quem não quer nada. Vai atacar ele, hein cara. Está fazendo o que? Fazer tudo, bicho. Não, o Gorok não tem agressor em cerco. Você também está fazendo o que? É... sei lá, bicho. O sapo seio já está com a gente. Deixa abrir o Stream Raiders aqui enquanto isso. Eu te abro. Sim, o sapo seio já está com a gente. Estou bem só com a linha de defesa, muito obrigado, para de ficar pedindo aliança militar Pagará caro por essa traição, Gorok Sua sorte é que minha renda é um cocô O Casuar está quase sem exército A reposição aqui está de veras uma merda, mano Poderia fazer o seguinte, ó Eu vou tomar mais atenção porque eu vou ter que passar por isso aí demônio Mas já que o Skag está aqui do lado e a nossa, né Por que não repor aqui? É bem melhor Aí vai de sete turnos, dois turnos e recupera Tá, teto eco Temos um encontro com o comando e o goroka ali, velho Vou ter que passar em marcha para alcançar ele Provavelmente ele recua e me ataca, mas... É um risco Não considerado Mais Pô, eu estava fazendo um trabalho tão bonito aqui, unificando os lagartas O cara vai e faz essa bosta aí, mano Ataque 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 Os elfos Ufa, ainda bem que fracassou Ele continua fazendo cerca ainda Ok, ele realmente está afim de pegar uma cidade Anhai ali também é uma província de colônia elfica Seria bom pegar, mas a região ali Não é nem um pouco agradável Para as nossas pessoinhas Os Elves declararam a guerra dos Homens Féroton Mas os Homens Féroton estão na lustre Então nunca que vocês vão encontrar eles Hmm... Gorok Você assinou o seu decreto de derrota E ele falou que não Porra nenhuma, vamos brigar, ok Vamos lá, Gorok Nossa, o reforço vai aparecer atrás dele Olha que maravilha Melhores cenários para se lutar Ah, perdi o calante que está vermelho, né Não foi esse aqui Putz, eu recrutei errado lá em cima Então, vocês podem ficar desse lado aqui Para acertar esses voadores A gente vai esperar aí os reforços das perfícies chegarem mais perto Antes de fazer alguma coisa Eu também tenho um projeto de veneno, rapaz E aí E aí E aí E aí O que é que tem esses espalhos percílios? O meu assassino vai atacar o Goroque A cabeça do Goroque é tão grande que ele está delirando Já vai atacando os próprios irmãos dele O meu assassino vai atacar o Goroque A cabeça do Goroque é tão grande que ele está delirando A cabeça do Goroque A cabeça do Goroque A cabeça do Goroque O que é isso? O que é isso? Não, você é isso! Eu sei que não pode deixar vocês brigando há muito tempo, Salamara, porque eles são antigrandes e vocês não. Quer dizer, vocês são antigrandes, mas vocês vão apanhar muito mais deles. A gente pode bombardear eles à vontade aqui, não vai dar nada. Não, não, não! Atenção! Eles tem uns amiguinhos Kroxigolos pra dar apoio, né velho? Respeita os calangos, eu já falei velho Mas ele arregaçou minha guarnição aqui Kroxigolos 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 Vai atrás, eu quero ele machucado o máximo possível Como punição Kroxigolos 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 Quase deu para eliminar esse grupo aqui Aqui já deu